Agora surge uma nova esperança para os portadores de uma doença rara e muito grave porque o remédio para esse tipo de problema que é uma distrofia muscular tem um custo altíssimo, 17 milhões de reais, mas é um remédio que pode enfim ser liberado pela Anvisa para uso aqui no Brasil. E é exatamente por isso que muitos pais lutam para que os filhos possam receber esse medicamento do Ministério da Saúde e aí assim os pacientes ficarem livres da doença. Pense no desespero que seria descobrir que seu filho é portador de uma doença capaz de paralisar todo o corpo dele nos primeiros 20 anos de vida. Quem vê o Zé Cassim correndo e brincando não imagina que o futuro dele pode ser limitado caso não receba uma medicação que tem um custo milionário. É uma doença muito cruel porque ela vai parando, ela para de baixo para cima, então ela vai parar os movimentos, os pés, a perna e ela vai parar o pulmão e o coração. Aos dois anos de vida, Zeca foi diagnosticado com a síndrome de Duchenne, uma alteração genética rara que causa atrofia muscular severa. Essa doença é uma doença de origem genética, é caracterizada pelo comprometimento no gene que codifica uma proteína chamada distrofina, que é a principal proteína de integração da fibra muscular. A doença é mais comum em meninos. Estima-se que um em cada 3.500 bebês do sexo masculino nasça com a distrofia muscular de Duchenne. Na população em geral, a incidência é de uma criança portadora da síndrome para cada 6 mil nascidos. É importante fazer o diagnóstico quanto antes, ficar atento a sintomas como atraso para andar, dificuldade para correr, subir escadas, quedas frequentes. Algumas crianças usam sempre as pontas dos pés para andar, outras sempre usam os braços para se levantar. O Zeca tem um sinal bem característico, que é essa panturrilha mais forte. Ele tem a musculatura um pouco mais avantajada, o que é uma característica da síndrome. Você é forte, Zeca? Quanto antes a criança receber acompanhamento multidisciplinar, mais lento é o avanço da doença. Normalmente, crianças diagnosticadas com a síndrome perdiam os movimentos das pernas muito cedo e tinham baixa expectativa de vida. Mas um medicamento recém-descoberto revolucionou o tratamento da doença. O objetivo é exatamente promover a oferta de pequenas unidades da proteína distrofina, são chamadas microdistrofinas, e que tem como proposta a desaceleração do processo degenerativo. O remédio custa mais de 17 milhões de reais e ainda não tem aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para ser usado no Brasil. Mas nesta terça-feira, depois do assunto ser tema de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, a previsão é de que a Anvisa conclua a liberação da nova terapia até junho deste ano. É um medicamento de custo alto? Sim, mas é um medicamento. Nós não temos outra opção a esse produto, você entendeu? Então, assim, em vida não tem custo. Então nós temos que lutar por ela e compensa. A partir do momento que ele é autorizado no Brasil, eles conseguem fazer acordo para a compra. Então o medicamento cai. Já teve casos de medicamento que custava 17 milhões ser comprado pela metade do preço. Então é isso que a gente pede. Zeca poderá receber o medicamento quando completar 4 anos de vida. A esperança é de que até lá, muitas outras crianças já tenham usado o remédio no Brasil. E assim como Zeca, com apenas uma dose, elas passarão a ter uma vida normal. Ele é um menino muito inteligente. E com certeza ele vai entrar numa faculdade, com certeza ele vai trabalhar. A gente quer que ele tenha uma vida o mais normal possível. Uma gracinha, Zeca. E você pode enviar sugestões de reportagens aqui para o Fala Brasil, você já sabe. Basta mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. O número é 11997177777.